Mantenha para todos os irmãos, tanto aqueles que estão na Guiné, soma na todo o canto do mundo, onde não pode estar nela. Mas, sobretudo, para aqueles mandantes, sede de coronavírus ou de qualquer doença, para Deus dar-nos melhoria, para dar vida com saúde para todos os guinenses. Mas não tenho que continuar concentrado em combater as novidades do coronavírus. E para aquilo, isso significa que não tenho que manter a prática. Não leva a mão, não evita contactos diretos e aqueles que podem. Eu uso a luva, eu uso a máscara, eu faço tudo o que é possível para não poder realmente proteger. Porque proteger a nação está começando a proteger a cabeça, proteger aqueles que estão mais perto do gol. Para a hora que essa coisa acabar, para não ter a força de não lanta, de facto, não cumprir na terra. Não falasse, Fabiá, não pode ir para outro guindes. Não pode ter governo em nenhum momento que está na condição de poder orientá-lo. O que é que o governo legítimo, que tem condição de trabalho, e terá a condição de trabalho. Aqueles que estão no poder e o governo golpista, é que tem preocupação com isso. Não falasse, Fabiá, não pedi. E a toda a população de guinense e mississimi, o que é que está na conta se que aqui não é o Mons que está doente? Onde é que está nela? Como é que está na tratada? Como é que essa família está na tratada? Socialmente, como é que está inserido? E qualquer medida que está na tomada, para que não multiplique, é contágio. No mesmo momento que não lhe pedi, esses dados, o governo não respondi de outra maneira. Não falasse como é para apoiar mulheres, porque mulheres que te apoiam de andar na mesa de ser família. Não falasse como é para apoiar tudo o guinte da atividade econômica. Não falasse como é para trabalhar com empresários, para garantir como é trabalho que anda perdido, emprego que anda perdido. E assim não a economia cana cair, para não poder, na hora que a pandemia acabar, não pode nada. Qualquer resposta do governo, manda a corta-luz, manda a corta-iago, manda a compra-mota, manda a compra-caros. Quer dizer, utiliza todo tipo de justificativo para poder pôr dinheiro na cebola. Porque é importante para eles, e ganha dinheiro. Aquilo que manda é salto a poder, aquilo que manda é da golpe. Mas tem um aspecto que não cana podi dizer de lembranta guinte. Lembranta guinte, como é, enquanto não há papel, enquanto não está nessa situação de pandemia, está na decorre campanha de comercialização do maior produto de exportação de Guiné-Bissau. Que é o curcayu? O curcayu que te apoiam de famílias, que te apoiam de famílias, que te mandam de ser filho à escola, e não tem, pelo menos, ser capaz de cobrir casa, de tocar churro, de resolver todos os problemas. Que realmente não tem. E não conta guinte naquela altura. Governo que te consegui aumentar preços de caio. O facto de que não aumentá-lo naquela altura, e que a pedido truque-se. E para mim, que te vinde com o curcayu. Nem que te cumpra com o curcayu. Sim, se está no governo, minha responsabilidade é fácil de tal forma para quem que te nasce pé de caio para ganhar dinheiro. Quem que te comercializa caio para ganhar dinheiro. Quem que te exporta caio para ganhar dinheiro. Agora, quando é um governo que está fazendo campanha de castanha, que tem ministro que está fazendo campanha de castanha, bom, há de vici contra esse barco de caro que te ganha de paticiar, ou se está bem equiparado com o preço do curcayu. Para ele, por ele ganha dinheiro. Mas, para ele, por ele ganha. É que nós não temos que chamar a atenção. É permitindo que nós não conseguimos comprar mais caro do que o PAGC conseguir. Nós não conseguimos mil francos. Mais de mil francos. Então, nós falamos que nós não conseguimos mil e quinhentos, douze mil. Mas a gente tem que estar realmente atento para poder acompanhar-se. Outro aspecto que me senti toca nela. A Assembleia Nacional Popular reúne-se comissão permanente. E nós deputados, nós bancadas, junto com a bancada de APU-PDGB, junto com o PND, junto com a União por Mudança, que está constituindo a maioria da Assembleia, é para apoiar aquelas propostas que vem, tanto do governo legítimo, suma, de PUN, no sentido de criar uma comissão ad hoc independente, que não vai coordenar tudo no esforço. Esforço nacional. Para nós tudo não matarem. Não põe mão para poder combater essa situação do coronavírus. Porque eu me adunho em toda parte do mundo. O que é que não houve? Como a guintse que salta poder, golpistas, é que estará a cor. É que estará a cor, não sabia, cria que tal comissão independente, terá-los poder. E que é poder só que estará-los. E estará-los dinheiro que me estipulhe nesse bolso. Dinheiro que me é dado a nível internacional para poder que o dano saia na situação dessa calamidade, eles para eles, e um problema se contra aquela cana entra realmente nesse bolso. Então é preciso para nós tudo não estar atento a outro aspecto. E já que não é papel de Assembleia, não aproveita para manifestar minha preocupação para o facto do Coman, e que é papel de necessidade de retorno à normalidade constitucional. Porque não tem que lembrar-te a guintse, não tem que continuar a falar. Na Palácio da República, quem que se entela, é um impostor que assalta aquele lugar e vai para se entela. E preciso para nós repuir a normalidade constitucional para guintse poder respeitar-nos a nível do mundo. Mas não tem que ser preocupado com outra coisa. E foi bem informado como a não-presidente da Assembleia Nacional Popular e ameaçado não, comandou que podia assumir essa responsabilidade enquanto presidente interino. Não tem que se ver quem que ameaçou. Não tem que se ver quem que comanda, ele que tem a condição de cumprir uma responsabilidade que a Constituição está dando, que a lei da República de Guiné-Bissau está dando. É como a minha última mensagem. E não cedo para falar aqueles que pegam a arma para poder dar golpe, aqueles que assaltam o poder, aqueles que estão a colaborar com esse poder, de como o povo não mobiliza, o povo não prepara, o povo não está pronto para resgatar sem poder, para a justiça poder afirmar, para a verdade poder conhecido, para realmente Guiné-Bissau, por bem adiante. Ninguém cana desanimar, nada cana botar detrás, a nós tudo junto, como um povo de Deus. No nome da Sissi Benção, para realmente não poder construir no amanhã. Para Deus abençoar.